Para que arraso, para que mico, estamos de volta, estamos de volta com mais um bloco do Super Trash, para que tô passada, que must, olha só, a gente tá de volta agora com a história do Rolando, o Rolando, ele foi expulso de casa quando a sua família descobriu que ele tinha implantado um segundo pênis, tudo bom, boa noite Rolando. Uma salve de palmas para o Rolando, por favor, ligada a plateia. Boa noite. E para comentar esse babado, ela que tá sempre por aqui, ela é super inteligente, é super difícil às vezes acompanhar o raciocínio dela, salve de palmas para a Tati Periguete. Nós temos também hoje aqui com a gente o professor de física nuclear, Dr. Penis, Dr. Penis Kepler, uma salve de palmas. Não, não, é Denis, Denis. Só gosta do seu nome, Dr. Penis. Não, não, não é Penis, é Denis, obrigado, Luciana. Com licença, Luciana, eu acho que é muito fácil de confundir o nome dele com o Denis sendo Penis, né, queria ver se fosse Virgínia, confundir com o zoológico, aí sim que eu queria. Aí sim. Nossa, tá certíssima, tá certíssima. Olha, é só um absurdo, eu fui chamado aqui para falar sobre fusão atômica, certo? Mas tá certo, tá certo, porque confusão é atômica desse programa, faz tudo funcionar, tá certíssimo. Dr. Penis, só um minutinho. Ô, Mago, a gente vai falar aqui com o Rolando. Rolando, explica pra gente que história é essa de implantar um segundo pênis. Tudo bom, Rolando? Tudo bem? O que a sua família achou disso? Me explica, como é que foi implantar um segundo pênis? Ah, tudo bem, Luciana, eu desde pequenininho, assim, me achava muito, sei lá, eu queria causar uma boa impressão e às vezes tomando banho, sabe, de mangueira na rua, eu pensava, ah, pequenininho. Aí eu fiquei sabendo desse negócio aí da prefeitura aí, dessa experiência aí de poder, pô, de repente plantar um pênis e eu achei que podia estar melhor agora na sociedade. Nossa, Luciana, é muito fácil trocar pênis por Denis, que ele vai trocar pênis por Denis. Impressionante. Ele fazia isso aqui. Impressionante. Eu adoro que a Tati Piriguete vem, ela fala tudo e mais um porco, é maravilhosa. Vem cá, desculpa, Rolando, vem cá, mas sua família, sua família achou o quê de você ter dois pênis? Ah, minha mulher não aceitou muito, né, ela ficava muito preocupada, você sofreu muito preconceito. É mesmo? Ela ficando sem gosto, por, na penetração, do mesmo jeito que pode ser uma coisa perigosa, né, pra mim. Ah, que chato. No sentido de, de repente, não sei. É mesmo hard. É. Desculpa, pensei em inglês. Desculpa, olha, eu não sei, quanto preconceito, quanto preconceito. Peraí, a produção tá dizendo, parece que a gente tem um depoimento da sua mulher, é isso? Sério? Um depoimento exclusivo, vamos dar uma olhadinha, vamos ver, vamos ver, no telão. Para, tô ansiosa. Bom, foi assim, né, Luciana, primeiramente, quando ele falou pra mim que ia colocar o, né, ele veio pra mim e falou, amor, você quer que eu coloco? Aí eu falei pra ele, o que você quer que eu penso? Né, daí ele foi lá, colocou. Daí quando ele chegou em casa, foi que eu vi que tava fazendo as coisas lá, tava com as roupas. Foi que ele falou pra mim que ele mostrou onde que ele tinha colocado daí. Daí que todo mundo lá no jardim, Vila Jardim, começou a falar mal, aí os vizinhos vieram pra gente, o que você quer que eu penso de vocês? E agora, o que você quer que eu faço? Agora eu tô nessa situação, né, Luciana? Nossa, que bafo, abafo, bafo, do ninho do mafagafo. Meu Deus, peraí, mas vem cá. Rolando, desculpa, Rolando, onde é que você implantou esse segundo pênis, Rolando? É, então, né, pintando a oportunidade assim, eu não posso nem falar não, dona Luciana, porque tô fazendo isso aí, quero convidar todo mundo aí, livraria Traveca. Ali a gente vai tá fazendo o lançamento da revista, que é uma revista super bacana, super legal, e aí você vai poder ver melhor de perto, assim, mas... Desculpa, mas eu queria saber, doutor pênis, isso pode ser perigoso, doutor pênis, implantar dois pênis? Não, pela última vez é Denis, meu nome é Denis, minha senhora. Muito fácil ficar chachado, dando puto, né, muito fácil. Olha, isso não faz o menor sentido. Não, ninguém aplausa. Por que vocês me chamaram aqui? É porque meu nome é parecido com pênis? Mas assim, desculpa, por um minutinho, doutor pênis, eu queria saber uma coisa, assim, vai. O Rolando poderia ter implantado o segundo pênis no braço, vai, por exemplo, não sei, vai, poderia. Olha, essa talvez seja uma das coisas mais idiotas que eu já ouvi. Não se tem como implantar pênis no lugar de braços, minha filha. Olha, pra quem disse que não entendiu, o senhor tá sabendo bastante aí, doutor pênis. Tá sabendo, hein? É Denis, por favor, é Denis. Bom, olha, desculpa, enquanto o senhor tenta descobrir, o senhor tá meio confuso, vamos falar de coisa boa, gente? Eu vou conversar aqui um pouquinho, rapidinho, com o Dudu Merchan. Ele sempre tem coisas maravilhosas pra contar pra gente. Tudo bom, Dudu? Boa noite, tudo bom, Dudu? Obrigada, Dudu, até semana que vem, que delícia. Que delícia. Suco de pomba. Peraí, como assim? Agora vocês viraram amigos? O que que tá acontecendo? Peraí, Luciana, primeiramente queria agradecer esse encontro nosso aqui. Pô, foi Deus que uniu a gente aqui. Muito legal. Olha, que museu. A gente vai fazer um filme, a gente vai fazer um filme. Vamos fazer um filme, não acredito. É isso aí. Eu não entendi, mas que máximo, que arraso, tô muito feliz por vocês. Com licença, Luciana. Oi, o que que foi? Ela é ótima, tem que vim sempre, é muito boa. É muito boa, é muito boa. Olha só, pessoal de casa, fica aqui, porque no próximo bloco a gente vai ter uma ativista iraniana pelos direitos da mulher comentando o desfile de lingerie de anões albinos. Fica aqui com a gente, vai ser maravilhoso. Supertrash já já tá de volta. Para, abafá, que arrasou. Suco de pomba, eu nunca vi. Suco de pomba é bom demais. Que delícia.